De volta na sua Onda Oeste, multiplataforma, ao vivo pra todo o Brasil e o mundo. Obrigado você que é ouvinte e espectador aqui da nossa multiplataforma. Valeu! Muito bem, estamos de volta na sua Onda Oeste, agora falando do nosso Setembro Amarelo. É uma programação especial, um tema especial que a gente tem aqui, né? Que a Onda Oeste abraça, né, Mari, esse Setembro Amarelo, essa campanha que salva vidas, né? É isso mesmo, a Onda Oeste é sempre a favor da vida, né, Gabs? A gente sempre escolhe pela vida e nada melhor do que isso, do que a gente debater aqui, ficar sabendo um pouquinho mais. E hoje a gente tem aqui, novamente, o Carlos Eduardo Lopes, nosso convidado psicólogo, pra falar aqui durante o mês todo, inclusive, cada semana sobre um assunto, tudo relacionado a esse Setembro Amarelo. E tem muitas pessoas que perguntam pra gente, né, falam, ah, Gabriel, de onde surgiu o Setembro Amarelo e tal, e tudo mais? Mas que teve uma família nos Estados Unidos que tinha um filho que se chamava Martin, e esse menino cometeu suicídio. Aí, a partir daí, começou o Setembro Amarelo, porque os pais dele, os pais dele começaram a fazer propaganda em rádio, em TV, né, divulgando pra outras famílias não passarem por aquilo que eles estavam passando ali. E aí, eles começaram a distribuir aquelas fitinhas amarelas, o pessoal colocar, assim, na camisa e tudo, no carro, enfim. E o amarelo foi porque o menino tinha um Mustang, ele comprou um Mustang e o Mustang era amarelo. E aí, eles começaram com essa campanha aí, que é uma campanha que a gente abraçou aí também, todo o mundo, né, enfim, abraçou essa campanha. Então, a Onda Oeste tá com essa campanha especial no Setembro Amarelo, sei que a gente tem que falar disso o ano todo, mas no setembro é uma data especial e por que não falar, não é, Mari? Com toda certeza. Então, primeiramente, bom dia, Carlos. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje de novo. Bom dia, Marisol. Bom dia, Gabriel. E a todos aqueles que estão nos ouvindo. É isso aí, Carlos. Dando continuidade aqui ao nosso assunto, a gente falou ontem, começamos aqui com o assunto que foi vida, né? E o que a gente pode falar hoje a respeito aí de, dando continuidade à questão de vida aí, nesse tema aqui, é um tema bem sensível, assim, digamos. É verdade. Hoje nós podemos falar do oposto que é a morte, não é? E a morte tem várias características, né? Porque temos a morte biológica e temos essa morte que a gente pode chamar da morte em vida, né? Que é a pessoa que ela é uma pessoa que tem um desânimo, né? Como nós conversamos ontem, quer dizer, o desânimo, o ânimo é vida, então o desânimo é sem vida, não é? Então, e a gente sabe que a gente oscila, né? A gente tem épocas que nós estamos mais animados e épocas que nós estamos menos animados ou desanimados, não é? Isso é normal, todos nós temos isso. Agora, quando a gente precisa se preocupar é quando esse desânimo, ele é constante. A vida vai perdendo a graça, não é? Então, coisas até que eu sentia prazer, eu deixo de sentir prazer. Como um bate-papo com os amigos, uma cervejinha no final de semana, assistir um filme, ler um livro, ouvir uma música, né? Nada, o trabalho, nada eu vou conseguindo sentir prazer nisso, não é? Então, fica tudo sem graça, sem sabor, né? Sabe quando a gente, ou tá doente, ou tomou algum remédio, com a boca fica ruim, e tudo que você come, nada, você sente o sabor, né? Tem paladar. É, não tem paladar. Então, a vida fica assim, não é? E isso é horrível, porque é difícil viver assim, é muito dolorido, não é? E às vezes, isso que prolongadamente pode ser uma das causas que pode me levar a eu querer tirar a minha vida, né? Porque às vezes é tão doloroso viver, que é mais fácil eu tirar a minha vida do que continuar vivendo, não é? Então, é claro que tirar a própria vida não é uma coisa simples, porque o nosso cérebro, ele é programado pra nos fazer viver, não é? E o cérebro, tudo que ele pode fazer é pra nos manter vivo. Inclusive o medo, né, Carlos? Às vezes, você fala, ah, vou fazer isso, não, eu sinto medo antes, alguma coisa, né? Isso, pra nos proteger, né? Dos perigos que pode nos causar e tirar a nossa vida. Então, quando eu vou tirar a própria vida, quer dizer, eu vou contra a própria programação do meu cérebro, né? Então, tem que ser um momento, assim, de muita dor mesmo, a vida, né? Tá sendo tão hostil comigo, de eu não suportá-la, vivê-la e ter essa força pra tirar a própria vida, né? O Carlos, e ontem a gente falou muito sobre como identificar, se identificar como uma pessoa, talvez, que esteja chegando numa depressão ou que esteja deprimido. Mas eu gostaria de saber como que a gente consegue identificar isso num parente próximo, de um amigo próximo, Porque, às vezes, você conhece a pessoa, você já viu ela com altos e baixos na vida, mas onde que chega aquela linha tênue onde é preocupante e onde é só uma tristeza mesmo, olhando pro outro? Olha, um fator importante é com relação ao isolamento social, né? Então, se você percebe que a pessoa está se isolando, né? Por exemplo, você convida ela, vamos lá na minha casa, vamos bater um papo, ou vamos pra um barzinho, ou vamos fazer alguma atividade, vamos praticar um esporte, E a pessoa, ela está sempre arrumando uma desculpa, né? Está sempre se isolando, fica muito quieta, ou ela mora sozinha, ou então ela fica quieta no seu quarto, né? Ela passa a interagir menos com as pessoas, com a família, no trabalho, às vezes, ela fica ali na dela, sozinha, não interage com ninguém. Então, uma característica é o isolamento social, né? A outra também é a quebra de vínculos, né? Ela não vai buscando se relacionar com ninguém, ou namorar, ou ter algum relacionamento de amizade. Por exemplo, as pesquisas relacionadas ao suicídio, né? Concluem o seguinte, as pessoas que têm vínculo se suicidam menos do que as pessoas sem vínculo. Então, por exemplo, a pessoa solteira se suicida mais do que a pessoa casada. A pessoa que não tem filhos se suicida mais do que as pessoas que têm filhos. As pessoas que têm filhos pequenos se suicidam menos do que as pessoas que já têm filhos independentes. As pessoas que têm emprego se suicidam menos do que as pessoas que não têm emprego. Então, o que isso mostra? Que quanto menos vínculos você tem, maior é a probabilidade de você tirar a própria vida. É porque eu acho que a gente, quando imagina uma pessoa em depressão, todo mundo imagina uma cena que é uma cama num quarto escuro, a pessoa chorando o dia inteiro. Mas não é bem assim, né? A cena de todo mundo não é igual, né, Carlos? Não, não é, varia muito. É claro que tem esses casos extremos, né, na qual a pessoa não consegue sair do quarto. Sim. Então, isso limita a vida dela e tudo mais. Isso é fácil de identificar. Precisa dar ajuda dos amigos, dos parentes, porque a pessoa, ela não consegue sair do quarto nem para ir para um psicólogo, um psiquiatra, para poder se cuidar. Então, precisa dar ajuda das pessoas próximas para levá-la, né, para fazer essa ajuda. Agora, tem muitas pessoas que estão convivendo no nosso meio e a gente não percebe, porque, às vezes, nós somos um pouco desligados também, né? É difícil da gente prestar muita atenção nas pessoas. Cuidar de tudo, né, Carlos? Mas, às vezes, a pessoa está junto, mas está isolada. Então, você pode, às vezes, numa mesa lá, tem oito pessoas batendo papo, conversando, contando piada, aquelas coisas todas, e tem uma que está lá que não participa, ela está com o corpo presente, mas ela não está vinculada à turma, né? Então, às vezes, ela está presente, ela está no clube, ela está no trabalho, ela vai numa festinha de aniversário, né? Mas você percebe que ela interage muito pouco, ela só interage quando ela é provocada, quando ela é perguntada, responde muito curto, né? Não tem essa vontade de conversar, de interagir, de partilhar suas coisas. E isso pode trazer também, a gente pode observar algumas pessoas com abuso de algumas substâncias quando começam a se sentir deprimido ou alguma coisa assim? Sim, porque a gente tem que entender que todas essas coisas, né? Por exemplo, frustrações, mágoas e a depressão, isso significa dores dentro de nós. Então, uma pessoa deprimida é uma pessoa que está com dores internas muito grandes, né? E, às vezes, para eu poder suportar isso, eu tento aliviar essa dor de alguma forma. Então, por exemplo, as pessoas que fazem automutilação, principalmente adolescentes, né? Então, por alguma razão eu estou com uma dor interna muito grande, Então, quando eu me corto, aquela dor física faz com que eu esqueça a minha dor interna, não é? Quando eu começo a arrancar fios de cabelo da minha cabeça, essa dor de arrancar os fios faz com que, naquele momento, eu possa esquecer da minha dor interna. Então, muitas vezes, a droga, não é? Qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, né? Pode, momentaneamente, anestesiar essa dor, não é? Mas só que isso é um efeito cascata, né? Porque eu tomo uma dose, no outro dia eu vou precisar de duas, na semana que eu vou precisar de três, né? E aí, isso vai sendo uma bola de neve e vai me levando cada vez mais, aí eu fico mais deprimido ainda, né? E aí, mais deprimido, eu preciso de mais doses, né? Até que isso pode me levar à morte. Você acaba ficando dependente também, né? Isso. Para ficar bem, você tem que tomar uma zinha. É, e o caminho contrário também é verdadeiro, né? Às vezes, o adolescente fala, Ah, não, é só para curtir com a galera e não sei o quê, e no outro dia acorda deprimido e vai atrás de novo. E isso pode trazer uma depressão? É, é verdade. Porque, assim, hoje, se a gente for pensar nos adolescentes e nos jovens... A recriação que vira um problema depois. É, até os 20 anos, estão vivendo uma situação muito difícil, né? Porque, se a gente pensar na nossa vida, por exemplo, as pessoas hoje que têm 70 anos ou mais, quantos mundos elas viveram? Porque, quando ela nasceu, era um outro mundo, não é? E aí, o tempo foi passando, os mundos foram se modificando, né? Você pega aí, há 30 anos, era outro mundo, né? Pega o mundo antes do telefone celular. Era um outro mundo, outro comportamento. Outro modo de se comunicar com as pessoas, outro modo de viver. E nós, adultos, hoje, estamos um pouco perdidos, né? A gente não sabe muito bem o que é bom, o que é ruim, não é? O que será que faz bem mesmo, o que não faz? Mesmo na alimentação, no comportamento, nas atividades, tudo é mais... Pode ser faz bem, mas depois não faz mais bem. Então, se nós, que já temos uma certa vivência, uma certa maturidade, a gente tem dificuldade de buscar aquilo que é bom para a gente, o adolescente, ele está numa situação muito difícil. Porque, hoje, nós temos poucas referências, não é? Antes, as coisas eram muito simples. Por que eram simples? Porque estava tudo pronto e acabado, não é? Então, você, por exemplo, ia comprar um tênis para um menino, ou era preto ou era azul. Não é? Simples. Preto ou azul. Um mês, uma vez você comprava o preto, acabou. A próxima vez você comprava o azul, estava tudo resolvido. Hoje, você vai numa loja comprar tênis, tem duas mil cores e dois mil tipos de tênis diferentes. Ou seja, tem dois mil tipos de tênis. Se eu compro um, eu deixei de comprar R$ 1.999. Então, as coisas que eu deixo de fazer é infinitamente maior do que as coisas que eu faço. Isso gera em mim uma confusão tremenda e uma sensação de frustração contínua. O tempo todo. O tempo todo, né? Porque, até cerveja. Cerveja antes era, eu não sei quantos tipos tinha, dois, três tipos. Três marcas. Hoje tem, não é? Cada um faz sua cerveja em casa. Então, é uma coisa, não é? E aí, poxa, tem 100 tipos. Qual será que é a melhor para mim? É muita coisa provocando em nós sentimentos de ansiedade, de angústia, né? Então, para o adolescente, é muito difícil, por exemplo, profissão. 500 mil profissões, né? E qual que é? Será que é melhor? Como é que eu, com 17 anos, vou saber o que é melhor eu viver durante 30 anos trabalhando? E no futuro, né? Porque tem a profissão do futuro ainda. Então, às vezes, a minha profissão vai deixar de existir daqui a 10 anos. Então, é muita coisa para provocar sentimentos tão ruins. E aí, é muito fácil o jovem ir para a bebida, né? Ou ir para uma droga. E a bebida, principalmente para os jovens de 16 anos, ela começa na própria família, né? No churrasquinho de domingo, né? Então, realmente, os jovens estão vivendo uma situação muito difícil hoje. Tá certo. Carlos, qual música a gente pode tocar agora para a gente enaltecer ainda mais esse nosso Setembro Amarelo? É, então, nós estamos aí falando... A gente está falando de muita coisa, mas no fundo a gente está falando de depressão. Isso. Não é? E depressão é essa coisa de não sentir nada, de não ter prazer, de ficar sem paladar, sem gosto, né? E tem uma música do Arnaldo Antunes, que é Socorro, que ele descreve esse sentimento de depressão, né? Então, quem estiver conosco agora, se puder prestar atenção na letra, vai ver aí esses sintomas da depressão. E você vai participando com a gente. Pode mandar mensagens aí, 379-9866-1003, tá joia? Nosso WhatsApp está liberado. Faça sua pergunta, fica à vontade. Sinta-se em casa ou você faz parte aqui da família Onda Oeste. É música, é alegria, é bem-estar e também informação pra você aqui. Quando é pra falar cedo, a gente fala também. Bom dia. Se tudo não estou sentindo... Turminha. Onda Oeste. Eita, coisa boa! Com muita satisfação que estamos aqui de volta na nossa programação especial de terça-feira. E hoje nós estamos aqui, Mari, com a presença do Carlos Eduardo Lopes, o psicólogo, nosso psicólogo, convidado aqui no nosso programa, pra tratar desse assunto tão importante e que a gente gosta de falar a respeito, né? É isso mesmo. Ele que aperta os parafusos aqui da gente quando solta o culo, né, Carlos? Ou então tira alguns, né, Carlos? Que às vezes passa um pouquinho, né? É isso mesmo. Hoje nós estamos aqui, a gente tá brincando, né, pessoal? Obviamente pra deixar um pouco mais leve. Mas nós estamos falando sobre um assunto muito sério durante todo o mês de setembro. Toda segunda e terça-feira nós teremos a presença aqui do Carlos falando sobre assuntos diferentes. A cada semana a gente troca o assunto, mas todas elas relacionadas ao suicídio, à depressão, ansiedade e coisas que têm várias ramificações por aí, né, Carlos? Deixa eu só ligar o microfone do Carlos aqui. Agora sim, Carlos, vamos lá. É isso mesmo, nós precisamos cuidar da nossa cabeça pra ela não se voltar contra a gente, né? Verdade. É isso aí. Ô, Carlos, existem os casos de depressão, mas existem alguns surtos também, né? Tem aquele surto que a pessoa geralmente surta e fala, nossa senhora, agora... Aí a família fica toda ali, né? Fala, poxa, velho, tá surtado o negócio ali, mas não vinha apresentando caso nenhum. Mas de repente acontece isso. Como é que explica aí essa situação? Bom, tem alguns surtos, né, que pode ser, às vezes, até alguns surtos psicóticos, no qual a pessoa, ela sai da realidade, né? Ou então outros surtos por consequências de dores ou de angústias que ela não suporta, né? E aí dá aquela surta. Às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente fala coisas, altera a voz e grita, né? E às vezes a própria pessoa não se reconhece. Ela fala, puxa, mas não era eu que falei aquilo? Não é possível. Como é que eu falei aquilo? Como é que eu fiz aquilo? Como é que eu me comportei assim? Né? Então a gente dá essas surtadas, desde surtadas mais leves até um surto psicótico, né? Mas isso não tem a ver com depressão, né? São outras razões, né? É um surto mesmo ali, de momento, digamos assim. Isso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que talvez os nossos ouvintes também possam querer saber, que é sobre a depressão infantil. Como que a gente pode, porque a gente acha que só adultos têm problemas, só adultos sofrem, só adultos têm agruras na vida, mas não. A gente sabe que existem casos de depressão infantil. Como que a gente pode identificar, como tratar e como não deixar isso, a criança crescer, né? Com esse trauma ou o que pode causar numa vida adulta, Carlos. É verdade. Porque às vezes a gente identifica muito fácil uma criança, vamos assim dizer, hiperativa ou que não fica quieta, né? Principalmente na sala de aula. Se a criança não fica quieta, né? Ela já é identificada como uma criança problema, que às vezes não é nada disso, né? Mas, então chama a atenção. E às vezes aquela criança quietinha, né? Que não faz bagunça, não fala nada, a gente acha que está tudo bem. Mas às vezes essa criança quietinha dentro da sala de aula, ou quietinha, bem comportada, ela pode ser uma criança que está com depressão, né? Então essa apatia pode ser uma depressão. Por isso que ela é quietinha, ela é na dela, ela não faz bagunça, ela não quebra as coisas, não é? Ela não tenta rivalizar com os coleguinhas, mas então é importante perceber isso, né? Uma criança muito quieta, não é? Que fica muito na dela, que tem dificuldade de interagir, de brincar com outras crianças, que em casa sorri muito pouco, né? Porque criança tem que ser sinônimo de alegria, de bagunça. De genuína, né? É, de não ficar quieta mesmo, né? Criança é aquilo que a gente fala, ligada nos 220 do tempo todo, né? É verdade. Pulando no sofá, na cama, sempre sendo assim, irreverente, né? Então se a criança não é assim, é claro que umas são mais, outras menos. Mas se a criança está muito quietinha, muito apática, não brinca, não sorri muito, né? Então a gente tem que buscar investigar o que está acontecendo com ela. E agora é claro que a criança, às vezes, precisa da ajuda de alguém, de algum profissional, porque criança é difícil dela argumentar, dela falar, né? Então às vezes você precisa de outros instrumentos, instrumentos lúdicos, para tirar dela o que está dentro dela, né? Suas dores, suas angústias, seus medos. Isso é muito interessante. A gente sabe, eu vi uma reportagem esses dias, que a Paula Fernandes é uma mulher que teve depressão infantil. E ela se trata até hoje. Então, assim, é uma coisa que dá para a gente ver. Que dá para você se tratar, dá para você viver uma vida normal, dá para ter fama, né? Dá para ter uma vida normal, mas tem que ser identificado, né, Carlos? Isso, tem que identificar para isso não se agravar e ter outras consequências. Então é muito importante a gente prestar atenção nas nossas crianças. E quais seriam, por exemplo, as consequências de uma criança que teve depressão na infância e não foi tratado, não foi identificado? Como que ela pode ser na vida adulta? Então, ela pode, vai limitando, né? Por exemplo, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com outras pessoas, não é? E pode até, num caso mais extremo, levar ao suicídio, não é? Porque nós temos uma incidência muito grande de suicídio em adolescentes, né? Por conta disso, né? Porque é claro que se a gente pensar que um adulto tem muito mais recursos, né? Sim. Um adolescente e uma criança têm muito menos recursos. Hoje em dia ainda tem esses desafios da internet, né? Que é um perigo também. É, hoje nós temos um agravamento, porque é assim, há uma causa do suicídio que é a imagem social. Então todos nós temos uma imagem social, que é a imagem que a gente se apresenta para o mundo, para as pessoas. Não é? Então em todos os lugares... Aquela maravilhosa. É, né? No trabalho, em todos os lugares a gente tem uma imagem social. E às vezes, quando essa imagem social deixa de existir, ou ela não é querida por ninguém, é como se eu desaparecesse. E eu não suporto não existir, né? Porque uma coisa é você participar dos jogos e ganhar e perder. Não tem problema nenhum. Outra coisa é você ser impedido de jogar. É você não existir. Então hoje, como a nossa imagem social, ela está basicamente na rede social, não é? Então, por exemplo, nós temos aí vários casos de adolescentes que, quando criança, é a princesinha, não é? É o menininho, então é tudo de bom. Só elogio, 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 elogio. Dos pais, da família, dos amigos, é criancinha, né? Quem que não elogia uma criança de dois anos, três anos, quatro anos, né? E aí, quando ela começa a ter dez, doze anos, ela vai para as redes sociais se apresentar e colocar a sua imagem social. E aí, ela talvez pode não ser bem recebida como ela é recebida pelos familiares, pelos amigos. Ela pode ser até hostilizada, não é? Ela coloca uma roupa lá, se apresenta e as pessoas podem fazer memes sobre a roupa que ela colocou, falar mal disso. E aí, isso vai trazer consequências sérias para ela. Então, é por isso que precisa dos pais, dos amigos, às vezes, de uma ajuda no profissional, para que o adolescente possa entender tudo isso, né? Isso aqui é até um assunto mais extenso, né? Mas essa imagem social, a quebra dessa imagem social, pode levar o jovem ao suicídio. Eu não consigo parar de perguntar sobre o assunto. Antes de 2006, ali, num passado não tão longe assim, a gente tinha o maior índice de suicídio entre as pessoas mais velhas ali, né? E a partir de 2006 até 2015, até os tempos de hoje, o índice aumentou em 24% entre os adolescentes de 10 a 19 anos. Então, a pessoa está saindo ali, igual você está falando aqui... Da infância, né? Da infância, passando para a adolescência. E aí, vem ali os pais, né? Às vezes, tem uns que têm uma educação mais rígida ali, outros deixam mais à vontade. E o que a gente pode falar a respeito dessa vulnerabilidade? Então, é importante isso, né? Que os pais, amigos, professores, é que a gente vá conscientizando, educando os nossos filhos, né? Com relação às redes sociais. Mostrando o quanto que a rede social é uma coisa virtual. A maioria das coisas que está na rede social é mentira. Não é? Então, e outra coisa, é na minha expectativa de ser aceito pelas pessoas, nós temos que mudar essa expectativa, né? Porque a gente fica olhando essas pessoas, nossa, a pessoa tem um milhão de seguidores, tem não sei quantos milhões de seguidores, não sei quantas curtidas, né? Isso não significa nada. Para a nossa vida prática, para a nossa vida boa, para o nosso bem-estar, não significa nada. É claro que alguns ganham dinheiro com isso, né? E fazem isso profissionalmente. Elas têm uma imagem social construída para ganhar dinheiro, que não tem nada a ver com a realidade. Então, a gente tem que se preocupar, é com a nossa vida, de construir a nossa vida boa, não é? E não se preocupar com os likes, com o que as pessoas pensam de nós, não é? Tirar essa expectativa. Porque para a gente ser feliz, ter prazer em viver, nós não precisamos dos likes dos outros, não é? Nós precisamos da gente estar bem. Que legal, cara. Muito bom. Cuidar de quem cuida, como agir com quem cuida de um depressivo? É, eu não entendi. Cuidar de quem cuida e como agir. É, porque tem uma coisa que fala do cuidar dos cuidadores, né? Porque é mesmo quem cuida de pessoas idosas, pessoas acamadas, pessoas com vícios, né? Então, isso não é uma situação fácil. Então, os cuidadores precisam ser muito bem cuidados para que eles não adoeçam, né? É isso aí. Carlos, eu vou ter que encerrar aqui o nosso bate-papo, mas amanhã, amanhã não, mas na segunda-feira que vem, na terça, a gente volta. E eu quero, ó, perguntas aqui dos nossos ouvintes participando aqui com a gente, para a gente poder falar mais a respeito desse assunto, que é muito bacana a gente falar. Apesar de ser um tema triste, né? É bom a gente falar sobre o assunto. Tá joia, Carlos? Muito obrigado. Boa tarde, bom, boa tarde, não, bom dia ainda, né? Boa tarde para as considerações finais, Carlos. É isso, né? A gente continua, então, na segunda. A gente está falando disso, né? Mas é para a gente entender e melhorar a nossa vida, né? Não é para a gente ficar triste, não. É entender os momentos ruins, né? Para a gente compreender isso e viver feliz, né? É isso aí. Ver que todo mundo passa pelas mesmas coisas, as mesmas dores, alguns mais, outros menos. Mas o importante é que a vida boa, como você acabou de falar, não é a vida do like, não é a vida de ser perfeita. É a vida real, é a vida de verdade, é a vida amada, é a vida sentida, a vida que você passeia e olha o lugar ao invés de filmar e de tirar foto. E as coisas que a gente pode aproveitar genuinamente, né? É isso mesmo. É isso aí. Pode ser que a ideia que a gente está passando para vocês aqui seja aquele paraquedas que você precisava ali na hora que está caindo. É verdade. Vamos tocar uma música aqui, essa vai especial para o nosso Carlos aqui, o nosso do Lopes aqui, o nosso psicólogo. Milton Nascimento.